Essa cena aqui já aconteceu com você e eu tenho certeza absoluta, não é mesmo? Evitar de tomar essa costinha feia que deixa todo mundo tiltado tem tudo a ver com posicionamento de cobre. Fala meus jovens padawans, eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos ao posicionamento de cobre episódio 2. No primeiro episódio nós analisamos situações onde os jogadores estavam mal posicionados, olhando para os lugares errados e isso custou a vida deles, assim como as rodadas das partidas ranqueadas deles. Hoje nós vamos abordar outro aspecto de posicionamento, especialmente voltada para o ataque, já que vocês sempre me dizem que o ataque é a parte mais difícil do Rainbow Six Siege, não é mesmo? Aliás, já comenta aqui logo de cara para eu conhecer todos vocês melhor. Vocês preferem atacar ou defender dentro do Siege? Bom, no clipe que eu mostrei no início da rodada, vocês viram eu pegando 3 free kills, fazendo costinha em 3 atacantes que estavam praticamente alinhados num corredor ao redor do Bomb. E isso aconteceu porque o posicionamento desses jogadores, ao entrar no mapa, antes deles chegarem aqui, já estava completamente errado. Então, presta atenção em mim aqui agora. No começo de cada rodada do ataque, você tem 45 segundos para tomar duas decisões. Só duas. A primeira coisa que você tem que decidir é a seguinte. Existem roamers soltos no mapa? Ou seja, jogadores que estão em andares ou salas diferentes das salas do Bomb, ou dos andares do Bomb? A dronagem na fase de preparação é crucial para encontrar essa resposta, e mesmo que você não veja exatamente onde eles estão, se você percebeu que o inimigo tem caveira, ou vigil, ou álibi, Thunderbird, ou ela, só aí já existe uma altíssima probabilidade desses jogadores estarem fora do Bomb. Bom, a segunda decisão que você tem que fazer é, eu quero caçar esses roamers antes de trabalhar o Bomb, ou eu quero pressionar diretamente o Bomb, ignorando os roamers? A resposta é a chave de ouro para destravar a rodada e vencer essa rodada. Porque diversos bombs em diversos mapas são muito tranquilos de você atacar sem ter que eliminar nenhum roamer. Por exemplo, o Bomb do Dinheiro, esse STV, no mapa Clubhouse, ou o Bomb da Lavanderia, no mapa Oregon, entre vários outros. No entanto, existem bombs que você vai ter que trabalhar algum tipo de segurança para conseguir jogar. E por segurança eu quero dizer controle de mapa. Nessa rodada, eu estava de bug, nós sabíamos que havia uma caveira solta pelo mapa, e o Jäger, outro roamer, foi uma surpresa. Então, eu não fiquei entrando no mapa de bobeira. Eu fiz o que dava para fazer pelo lado de fora, pelo rapel eu quebrei os chãos, você viu aí no começo da rodada. E eu fui prestando atenção nas calls e na movimentação do meu time para conseguir fazer a eliminação do roamer da caveira. E nessa altura, o Tyrant já havia eliminado o Jäger também com uma movimentação similar. Essas kills foram puro posicionamento. Não foi uma jogada de ultras calls e ultras dronagens, nada disso. Se a gente sabe que tem roamer, o mapa tem bastante escada e bastante alçapão. Por que eu vou me preocupar em ir direto para o bomb ou entrar para fazer jogada vertical e tomar uma costinha? Por que eu vou ficar desatento? Esse seria o posicionamento de cobre. Não me preocupar com o roamer, me posicionar direto para o bomb. E nessa rodada, que é a rodada seguinte da anterior, a mesma coisa vai acontecer. A gente vai conseguir encontrar um roamer, o Lesion vai pular pelo lado de fora e eu já posicionado bem pelo rapel procurando esses roamers, consigo fazer a eliminação e a gente tira dois logo de cara nos primeiros 30 segundos. E sabe por que isso tem a ver com posicionamento e mais nada? E olha, presta atenção que tudo que a gente comentou no vídeo até agora está neste clipe que vocês estão vendo. A eliminação desse buck e o resto. Tudo que eu estou falando para vocês está ligado a posicionamento e não ao resto. Por que? Porque vocês prestem atenção, todas as kills foram feitas sem nenhuma trocação. Ou o adversário estava de lado ou de costas para mim e eu não corri o risco de tomar uma bala. O posicionamento é o fator que permite essa realidade. Ou seja, o atacante se posiciona de uma forma extremamente vulnerável, sem conhecimento do adversário, exposto e incapaz de conseguir trabalhar o bomb. O que ele fez? Ele só entrou no mapa. Essa série de episódios aqui se chamam de posicionamento de cobre porque é óbvio que você não vai subir de rank se você insistir nesse tipo de jogada. Metade do caminho para você chegar no platina ou no diamante envolve você ser capaz de conseguir compreender o posicionamento dos seus adversários e fazer trocações que são 100% seguras para você. O jogador orgulhoso que quer puxar bala e sempre buscar trocação de frente para se provar ter um melhor recuo, um tempo de reação mais rápido e tudo mais tal, vai se frustrar frequentemente dentro do Rainbow Six Siege. Poucos de nós somos bons, iguais para players. Tem gente que é tão bom quanto, mas são poucos. A maior parte de nós tem que usar o cérebro. Rainbow Six Siege não adianta discutir. É o FPS mais tático e estratégico que existe dentro do cenário hoje. Não tem outro. Pode jogar CS, Valorant, COD, Apex, tudo aqui no bolo. Rainbow Six Siege é o mais tático e o mais estratégico. Qual a conclusão então? Qual foi o erro daqueles três jogadores iniciais lá no mapa parque temático, que eu estou repetindo o clipe aqui? Eles não dronaram para saber se havia algum roamer, que no caso era eu, e eles também não pressionaram o bombe diretamente. Ou seja, aquelas duas decisões que você tem que tomar nos primeiros 45 segundos de rodada, eles não decidiram. No final eles descobriram que tinha choque nas paredes, que eles não sabiam. Eles precisaram destruir o choque ou por cima, que existe domínio de mapa, ou gastar tempo jogando granada. Ou seja, o tempo de exposição deles era muito grande e eles não se prepararam para isso. Logo, tomaram 3K de costas. E se você ficou até o fim desse vídeo, pode colocar nos comentários aí, dica bônus! Porque eu vou dar uma dica simples que a maior parte de nós se esquece. Traga uma Nomad ou uma Gridlock. Se você não gosta de caçar roamers, se você se sente perdido, blá blá blá, Aprenda a posicionar bons Airjabs e boas Treks que você vai se sentir seguro e evitar esse problema todo. Mas você tem que usar o gadget. Eu já cansei de ver Nomad que morre sem usar Airjabs, então fica ligado. Padão Anso, obrigado por terem ficado comigo até o final deste vídeo. Deixem o like se gostaram ou o dislike se vocês não gostaram. Vejo vocês na live. Fiquem com Deus. Eu sou o Nerd de Engenheiro e a gente se vê, claro, sempre no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus.